Difícil imaginar uma época em que não havia uma ponte ligando o centro histórico ao São Francisco. A ponte José Sarney, que completa 43 anos, tornou-se um símbolo de modernidade em uma São Luís da década de 70. Também conhecida como ponte do São Francisco, ela ligaria o passado ao futuro da cidade. Para entender esse simbolismo, é preciso compreender a fase histórica pela qual a cidade passava. Na década de 60, um grupo de intelectuais que ficou conhecido como Geração de 45, criticava o provincianismo e louvava a modernização. Desse grupo faziam parte nomes famosos como Bandeira Tribuse, Ferreira Goulart e um jovem José Sarney. Sarney ascendeu ao poder e se tornou governador. Ele foi a peça-chave que iria promover as mudanças, a implementação do chamado Novo Maranhão. A ponte era parte desse sonho. Ele é o grande interlocutor, é a grande figura que vai exatamente fazer aquilo que aquela geração dele pensava, a famosa geração de 45 chamada. Não foram apenas ideologias que impulsionaram a construção da ponte José Sarney. Na década de 60, São Luís estava literalmente dividida. De um lado estava o centro, com uma crescente ocupação urbana em direção ao Anil. Do outro ficava o distrito do São Francisco. Na época, uma área isolada, com uma população que não era beneficiada com nenhum tipo de urbanização. Não havia água, esgoto ou mesmo energia elétrica. Assistência social, escolas, hospitais. Tudo isso era um luxo com o qual os moradores da época nem ousavam sonhar. Para ter acesso a esses serviços, era necessário atravessar o rio Anil e via o centro. A canoa era o único meio de transporte. Engenheiro responsável pela construção da ponte, o ex-governador José Rinaldo Tavares relembra como era a vida de quem morava no São Francisco. Muito próximo de São Luís, mas tinha um mar que separava. E essas pessoas moravam aqui, mas não tinham infraestrutura nenhuma. E tinha uma vida na cidade, tanto que todo dia tinha que se deslocar várias vezes, as famílias inteiras, para poder trabalhar, poder frequentar a escola, poder ir para o hospital, poder ter uma vida normal. Dona Terezinha ainda era uma menina quando a ponte começou a ser construída. Ela conta a dificuldade de quem morava no São Francisco. Ao São Francisco a gente atravessava de canoa, canoa motorizada. Eram umas canoas pequenas. Tinha hora para a gente ir para o São Francisco e voltar para o centro, devido a vazante da maré. Os comércios que tinham eram muito precários, muito pequenininhos, tudo muito caro. Então a gente vinha fazer as coisas de mais necessidade aqui no centro. Em junho de 1968, começou a ser construída a Ponte José Sarney, na época conhecida como Ponte da Esperança. A população acompanhou com grande expectativa todos os detalhes da obra. Em janeiro de 1970, os jornais anunciavam com estardalhaço a inauguração da grande obra. A solenidade começou às seis da tarde. O governador José Sarney e as demais autoridades presentes fizeram um corte simbólico da fita. Mas foi outro ato, também cheio de simbolismo, que mais marcou o evento. Acompanhado da esposa e das autoridades, José Sarney percorreu toda a extensão da ponte, que seria o novo elo entre a velha São Luís e a nova São Luís, que a partir daquele momento começaria a crescer. A ponte de São Francisco, ela mudou a história de São Luís. A partir de sua inauguração, São Luís deixou de ser a mesma. A cidade se expandiu, criou outra cidade, que hoje é a cidade de São Francisco, com mais de 400 mil habitantes, com todos os equipamentos urbanos. Foi a área de expansão de São Luís. E teve como efeito também colateral a preservação da cidade velha. A ponte representa esse marco histórico, quer dizer, ela representa o símbolo de mudança da cidade de São Luís. A ponte José Sarney foi ampliada em 1990 e passou a ter três faixas. Possui 890 metros de extensão. A última reforma aconteceu em 2007. As obras foram necessárias para conter o desgaste natural causado pela maresia. A importância histórica é inegável. Sempre será lembrada como a ponte que uniu passado e futuro. Mesmo quando não conhecemos essa história, vale a pena observá-la com admiração. Ela faz parte de um cenário que é um dos mais belos cartões postais da cidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti